Quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado Para nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo o vinho vindo do vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na periga viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber E apesar de termos feito tudo o que fizemos Como é que você abre o meu celular? Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos idos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois dele Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê Mas é você Que ama o passado E não vê Que o louco sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Cantando o rio mental Nem agora percebeu Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos